2013, segunda parte da sessão. Vamos ver. Boa tarde a todos, vamos sentar por gentileza. Declaro reaberta esta sessão jurisdicional. Vamos chamar, então, inicialmente, uma questão de ordem e ação penal de número 679, que procede do Rio de Janeiro, sendo o relator e o ministro Dias Toffoli. O autor é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e figura como réu Luiz Lindenberg Farias Filho. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu peço para o auxiliar para distribuir o voto, a primeira parte do meu voto, que é a matéria relativa à questão de ordem. Conforme ficar decidida a questão de ordem, eu vou à outra parte ou não. O que houve aqui? A denúncia foi recebida pelo juízo de origem antes da diplomação do senador. E ela foi recebida, portanto, antes da diplomação. Entre o recebimento pelo juízo de origem e após a diplomação, veio o processo ao Supremo. Não ficou, a defesa peticiona apresentando uma defesa prévia e diz o seguinte, lá no juízo de origem não tivemos, após o recebimento da denúncia, a possibilidade de atuar nos termos do 396 e 396A, que é aquela nova modalidade de se analisar, após o recebimento da denúncia, a viabilidade ou não, a possibilidade ou não da improcedência imediata da ação. E, ao mesmo tempo, como a denúncia foi recebida na origem, não estaria aqui ele tendo a oportunidade do artigo 4º, da 8.038, que é a defesa prévia. Eu estou resolvendo a questão de ordem, estou distribuindo o voto, e a defesa prévia foi apresentada aqui. A defesa foi diligente, no sentido, ela pede para se ter o coronavírus de defesa prévia e apresenta, então, a defesa prévia aqui, já de imediato, ao mesmo tempo que alega este fato. Eu estou resolvendo, eu cito até um precedente do ministro Lewandowski em plenário, que julgamos, no sentido de dar o direito de ter essa defesa. E eu estou julgando, por essa razão, proponho a apreciação pelo coletivo plenário da presente questão de ordem, que encaminha no sentido de reconhecer a necessidade de apreciação dessa defesa preliminar, porque ele não teria nem o... Vossa Excelência, então, torna insubstente o recebimento da denúncia na origem. Não, não, não. Pelo que eu vi, quer dizer, o recebimento da denúncia emanou de autoridade judiciária e, então, competente. Sim, mas aí sem observância de uma formalidade essencial. É que aqui nós analisamos, antes do recebimento da denúncia, a defesa preliminar. Na origem, se deveria fazê-lo após o recebimento da denúncia. Nesse íntegro o processo subiu. A minha preocupação está no campo das consequências. Nós sabemos que o recebimento da denúncia é fator interruptivo da prescrição. No caso concreto, a meu ver, houve um vício nesse recebimento, no que antes do ato praticado pelo juízo competente na origem, não se deu oportunidade... Não, não há esse vício. Porque no juízo de origem, não se aplicaria o 8.038, que antes do recebimento... Mas se aplicaria o 3.8.6. Mas o 3.9.6 é posterior. Não, aí há um problema de aplicação da lei no tempo. O 3.9.6 diz que, nos procedimentos ordinários e sumários, oferecida a denúncia ou aqueixa o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a situação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. E aí vem o 3.9.6. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa, ou seja, é uma defesa preliminar, só que é posterior ao resumido da denúncia. Não, não, aí é que eu interpreto esse preceito, presidente. Nada surge sem uma causa. Não haveria uma justificativa plausível para ter-se a formalidade, se possível, o recebimento anterior. Eu interpreto esse recebimento como entrega, a chegada em si da denúncia. Não é o recebimento propriamente... É, a defesa prévia antecede. É, a defesa prévia realmente precede o recebimento da denúncia. Mas, obviamente dito, com as consequências jurídicas próprias. A pergunta que você faz é esta. Neste caso concreto, o magistrado recebeu a denúncia, mas, antes de fazê-lo, não ensejou ao denunciado a possibilidade de contestar nos termos do artigo 3.9.6.a? Não. A questão é esta. Não, ele recebeu e citou, mandou citar. Aí, nesse ínterim, ele... Mas, em que data? Porque a reforma processual penal... Vou à leitura do outro. A aplicação da norma no tempo. A reforma processual penal é de julho de 2008, mas houve um período de vacácio-legis. Ela se tornou eficaz, na verdade, a partir de setembro de 2008. Quando foi esse ato? O recebimento da denúncia. Porque se fosse... Foi já, foi já agora em... Ah, recente, então? Recente. Conforme relata... Não dá, não dá para placitar esse recebimento. É que acho que o ministro Marco Aurélio tem razão, porque se o ato é recente... Deixa eu ler, Leopoldo. É, eu vou fazer a leitura. Eu fiz distribuir, tentei resumir, mas, então, eu vou à leitura. Mas ele já não era senador? Não, não. Não tinha sido diplomado ainda. Só depois que ele foi diplomado. Mas, interessante, ele era prefeito, não era? Era. Então, se ele é prefeito, em matéria criminal... O fato é imputável quando ele era prefeito. Mas ele renunciou para ser candidato. Mas acho que ele foi proposto já sob a égide dessa lei nova. Não, não, é que aí tem uma outra situação. É, porque é o juiz monocrático ser incompetente. Ele havia renunciado à prefeitura para ser candidato ao Senado. Então, eu vou aqui. Conforme o relatado, cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Janeiro em 9 de setembro de 2010. Ele estava em plena campanha. Ele não era prefeito, ele não era senador. Ele havia renunciado à prefeitura... Ao mandato prefeito, portanto, era candidato senador. Exatamente. Em 2010, portanto, plenamente vigente já a reforma processual penal. Sim. Contra Luiz Lindbergh Farias Filho, ex-prefeito de Nova Iguaçu, junto à primeira vara criminal. Ou seja, o foro aqui era competente à época. Era o ritmo ordinário. Da comarca de Nova Iguaçu. Pela prática do crime previsto no artigo 10 da Lei 7.347,85. O plano de fundo todo aqui é desobediência a pedido de informação do Ministério Público, que ele nem recebeu pessoalmente. Mas isso aí é mérito. Só para ter ciência do plano de fundo. Só para ter ciência do plano de fundo. E só vão enfrentar o plano de fundo dependendo do julgamento da questão de ordem. Então, eu digo que, denunciado pela prática do crime 10 da Lei 7.347,85, por duas vezes na forma do 69. Trago a presente questão de ordem e apreciação do plenário, tendo em vista que, diante do deslocamento da competência para o processamento da ação penal no STF, após o recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau, no curso do prazo para a citação do denunciado. Então, ele recebe a denúncia e manda citar. Na forma do 396. Então, deixa eu ir adiante, antes dos debates. Agora, só um detalhe. Não, ele podia receber, o meu entendimento é que ele podia receber. Ministro Toffoli, se você recebeu, parando nesse... Mas, parando nesse tópico que você, senhora, esclarece esse aspecto que é importante, nós temos uma jurisprudência em 2011. No procedimento ordinário instituído pela Lei 11.719, o recebimento da denúncia ocorre antes da resposta do réu, nos termos do artigo 396. Eu sinto aqui no meu voto. Ministro, ministro, veja, qual é a razão de se ouvir aquele que é denunciado? Se opor à peça. Se vossa excelência admite que o juízo pode receber a denúncia, a denúncia para depois abrir oportunidade à impugnação, o sistema não fecha. Por isso é que eu interpreto essa referência a recebimento como entrega. Porque o recebimento, com as consequências jurídicas, inclusive a interrupção da prescrição, se dá, em momento posterior, à manifestação do acusado. É uma interpretação que, digamos assim, acompanha a interpretação dos delitos praticados por funcionários públicos. É uma interpretação que, de alguma maneira... Mas é que existem duas fases, é isso que eu queria dizer. Se não o sistema também, o sistema não fica unificado. O que ocorre no Supremo? Nós trazemos o processo para recebimento da denúncia antes de ouvir o acusado? Não. Não trazemos. É diferente. O que a lei manda? Ele foi pego no momento em que ele não teve nenhum nem outro. A lei é clara ao dizer o seguinte, o juiz, formulada a denúncia pelo Ministério Público, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, poderá, recebendo-a, é o que diz a lei, ordenar a citação para que ele produza a defesa prévia, a defesa preliminar, em cujo âmbito ele poderá suscitar não só questões formais, mas poderá incursionar também no exame do mérito. O que se discutiu muito na doutrina, quando sobreveio a reforma processual penal, foi o fato de que há referência a dois recebimentos de denúncia. O artigo 396 diz o seguinte, Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de dez dias. E o artigo 396-A indica o conteúdo dessa resposta preliminar, mas é uma resposta preliminar que sucede ao recebimento da denúncia e não que precede ao ato. Agora, lá mais à frente... 397, o juiz pode sumariamente absorver, que é o que eu proponho nós aplicarmos aqui para o caso. Em seguida, eu analisei sobre esse ângulo também, e até sobre aquele aspecto que nós sempre aplicamos na turma, há de evento, quando a declaração de nulidade interessa, favorece a parte a quem se vai julgar o mérito favorável, útil e pele inútil, não viciado, vamos ao mérito e vamos decidir. Assim que a gente... Quer dizer, aqui, na verdade, então... Nós fizemos na primeira. A defesa prévia sucedeu ao recebimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia. O rito aplicável, ele não era diplomado senador, era o do 396, recebe e manda citar para ele apresentar a defesa preliminar. Antes dele fazer essa apresentação, e de, portanto, incidir o 397, que é a possibilidade do juiz, então, analisar essa defesa e aplicar a absorção sumar, ele é diplomado. E o processo sobe para a nossa competência. Na nossa competência, nós temos esse momento anterior ao recebimento da denúncia. E nós já resolvemos um caso, já disse aqui o ministro Luiz Fux, eu coloco no meu voto, que o plenário do STF, no julgamento da ação penal 630, grava regimental, relator ministro Ricardo Lewandowski, registrou que, entre aspas, tanto a absolvição sumária do 397, quanto a do artigo 4º da 8038, em termos teleológicos, ostentam finalidades assemelhadas. Ou seja, possibilitar ao acusado que se livre da persecução penal, entendo que é preciso garantir, ao hora gravado, naquele caso, portanto, o exercício dessa faculdade, seja numa sistemática ou noutra. Então, eu digo que, segundo esse entendimento, e aí cito novamente, entre aspas, o caso de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, recebida a denúncia, disse sua excelência, e avalizado pelo plenário, recebida a denúncia, antes de o réu ter sido diplomado como deputado federal, apresentada a defesa escrita, é de ser examinada a possibilidade de absolvição sumária, segundo a previsão do artigo 397 do Código de Processo Penal. Mesmo que o rito, por terem os autos sido remetidos ao Supremo Federal, passe a ser o da Lei nº 8.038. Eu estou aplicando esse precedente ao caso concreto. Ou seja, tendo em vista que, na hipótese, o que o acusado em seja é a nulidade do recebimento da denúncia, porque não foi dada a ele a faculdade de defesa prévia, mas, desde logo, ele apresentou a defesa prévia, eu estou resolvendo a questão de ordem na linha desse precedente, para que nós, então, já tendo considerado, para efeitos, inclusive, de prescrição, o ministro Marco Aurelio, tendo considerada válida aquele recebimento ocorrido em setembro de 2010, nós aplicarmos agora a análise, que seria a segunda parte do meu voto, que eu só distribuirei, se assim entender o plenário, do 397, ou seja, analisar se é caso de absorvição sumária ou não. Se o plenário entender que não é caso de fazer a análise do 397 e rejeitar a minha proposição, o que ocorrerá com a ação penal? Eu entrarei na instrução da ação penal. Aí ela vai para a instrução, inscrição de testemunhas, provas, etc. Se o plenário entender que é o caso de aplicar o 397, como estou a sugerir, eu trago, então, o voto de fundo, analisando a defesa preliminar apresentada pelo acusado. Ministro, a silência me permite, o pleno, numa situação exatamente igual, o pleno entendeu exatamente, numa situação dessa, o seguinte, fez um confronto entre o 396 e a lei 8038 que estabelece que a defesa, a resposta do réu é depois do recebimento da denúncia e o pleno assentou que é de ser examinada a possibilidade de absorvição sumária segundo a previsão do artigo 397 do Código de Processo Penal, mesmo que o rito, por ter os autos sido submetidos ao Supremo, passe a ser o da lei 8038. Isso é um acordo de dezembro de 2011, ação penal 630, a grava regimental relatou o ministro Ricardo Lewandowski. Então, na realidade, quer dizer, o juízo era competente, o rito era o próprio e quando o processo subiu, ele não pode se transformar num procedimento para pior para o réu. Não pode se transformar num procedimento para pior. Quando o juiz recebeu e o citou, ele tinha o direito da defesa prévia. Nesse interesse, foi diplomado, subiram os autos à nossa corte. A nossa corte adota a lei 8038 em que essa defesa ela é depois do recebimento, anterior ao recebimento da denúncia. Bom, ele aqui já tinha feito a defesa prévia posterior. Então, o que é que disse o pleno? Se foi assim, quer dizer, se já tem esse quadro formado, é possível verificar se a aplicação da absolução sumária. Que, como o ministro Toffoli está indicando, isso tem um pouco de semelhança com a possibilidade de julgar em procedente a acusação nos casos da lei 8038. Quer dizer... Agora, nós não estaríamos compondo um rito procedimental anômalo incorporando a nossa ordem ritual fundada na lei 8038? Digamos, uma etapa que é peculiar ao procedimento penal em primeiro grau? Mas foi o que o tribunal aplicou em 2011. ali no caso do ministro Levandóvis que foi aprovando o ato de interrogatório. tendo em vista que o ato de interrogatório hoje... falem a absolução sumária. Não, 397. Não, 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 fala, fala. A aplicação do 397. Não, fala, senhor. É de ser determinada a possibilidade de absolução sumária segundo a previsão do artigo 397, mesmo que o rito, por terem os autos sido remetidos ao Supremo, passe a ser o da lei 8038. O precedente do plenário. Do plenário. E há o princípio da instrumentalidade das formas. Quer dizer, há uma peça processual que está dentro dos autos e que ficou sem ser analisada. Exatamente. Essa é a questão. Seria dentro do plenário houve a manifestação e não houve... Exato. Não houve a apreciação. Está pronto para avaliar. Quando subiu, está pronto para avaliar também. Aqui, nesse caso, a única diferença é a seguinte. Estava em processo de citação. Ele não tinha apresentado. Mas a citação era para a apresentação da defesa do 396-A. Nesse ínterim, ele se diploma e o processo, então, sobe. Aqui, ele arguia a nulidade do recebimento da denúncia. Não é o caso. Mas, porque ele pede que se aplique o ritual de análise da defesa prévia... Antecedente. ...e que se analisasse em plenário o recebimento da denúncia. Não é isso que eu estou acatando. Estava aqui ainda. Na linha daquele precedente... Pode notificar isso. Na linha daquele precedente, eu mantenho intacta o recebimento da denúncia, mas aplico o rito do 397. Ou seja, precisamos analisar se é o caso, tendo em vista a defesa que ele apresentou na forma do 396 de uma eventual absorção sublime. Na verdade, o que se busca é algo que já prevaleceu na nossa jurisprudência, a partir de uma questão de ordem suscitada então pelo ministro Sidney Sanches. O Supremo firmou uma orientação, eu me lembro, pertencia ao Ministério Público naquela época, e realmente achei estranha essa orientação. O que dizia a jurisprudência do Supremo? Se sobreviesse a diplomação e ocorresse o deslocamento da competência penal para o Supremo Tribunal Federal, invalidavam-se todos os atos processuais anteriormente praticados. Mas não tinha sentido. E isso prevaleceu até que, finalmente, o Supremo afastou esse precedente e passou a entender que aplicar a régua do tempo. é. Régit actum. Na fase em que eles encontram. Exatamente. Se os atos foram praticados validamente por autoridade judiciária então competente, eles subsistem íntegros, tal como, no caso propõe o eminente ministro e o relator. Não é mesmo? E observada a integridade também do procedimento até o momento em que com a superveniência da diplomação deslocou-se por efeito da própria Constituição essa competência para o Supremo Tribunal Federal. E agora nós nos deparamos com uma peça processual que não foi ainda variada. Que não foi apreciada. E há um precedente então da lágrima de vossa excelência. Eu me lembrava de um outro caso envolvendo interrogatório. Mas enfim, é um precedente valioso, importante, firmado pelo pleno e parece-me que o eminente relator propõe então que se observe esse precedente. Isso. E se aplique o rito do 397. Se a maioria acatar essa proposta eu passarei então a análise do 397. Se não, se a minha proposta de resolução da questão de ordem for rejeitada, o processo nessa sessão se encerra com a proclamação da rejeição da questão e vai ao meu gabinete para eu dar a instrução à ação penal. Também. Mas a minha proposta é aplicar o processo. Então vamos tomar os votos? Ministra Rosa, como vota? No sentido da questão de ordem. Vamos votar apenas a questão de ordem. Eu só acompanhando o eminente relator porque ficou claro pelo menos para mim que já há um precedente do plenário exatamente nessa linha. Haveria uma pequena distinção que nesse caso teria sido efetuada a citação a partir de um comando ainda na origem mas a defesa foi apresentada aqui é isso? Isso, a defesa a defesa prévia é apresentada aqui após a citação dele e com o protocolo datado de 14 de maio de 2012 ele apresenta a defesa prévia nos moldes do artigo 8º da lei 8.038 combinado com artigos 395 396 396A e 3967 do código de processo penal. E aí discorre então sobre exatamente as razões pelas quais se requer ao final se requer ao final pegar aqui o pedido exatamente do pedido penal aguarde-se o reconhecimento da nulidade apontada para anular o inicial recebimento da denúncia então como eu havia dito ele requer a nulidade do recebimento da denúncia não estou acatando isso tendo em vista a atuação de juízo de piso como se fosse parte aqui são outros elementos que se colocam também e que não é o caso de se averiguar agora averiguar agora a questão de ordem é a questão do procedimento de qualquer forma requer a apreciação da presente defesa como preliminar de qualquer sorte quer dizer ou seja se não acatada a nulidade de qualquer sorte que então se acate isto como uma defesa preliminar e seja no julgamento para recebimento da denúncia também não é isso que eu estou propondo porque a denúncia já se encontra recebida conferindo ao tribunal pleno possibilidade para rejeitá-la ou para se o caso absorver o acusado na forma do 3973 que é esse sim o que eu proponho que analisemos a luz do 3973 a única distinção daquele precedente para este caso é que a resposta foi apresentada já aqui no Supremo Tribunal Federal porque foi no índice da citação é mas é exatamente é porque o réu não tinha nenhuma alternativa e eu vejo que o artigo 396A parágrafo segundo diz o seguinte não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir não constituir defensor o juiz nomeará defensor para oferecê-la concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias ou seja o legislador ordinário considerou tão importante essa resposta que se não apresentada o juiz inclusive designaria um defensor dativo para o caso e no caso ela só poderia ser apresentada perante o juiz natural e o juiz natural a partir da diplomação passou a ser o Supremo Tribunal Federal então por isso que ele produziu essa peça aqui no Supremo Tribunal Federal que na verdade essa proposta ela implica em que o Supremo Tribunal Federal passe a atuar como seria o juiz de primeiro grau a quem se destina o 397 eu estou entendendo que o rito em função da inviabilidade de uma digamos de se criar ao diplomado uma situação mais gravosa do que ele teria assegurado até aquele momento seria isso? É transitoriamente o Supremo adota o rito que é próprio do primeiro grau e em seguida ele passa a adotar o rito normal é assim que eu estou entendendo não é assim ministro Toffoli transitoriamente para esse efeito de analisarmos a resposta o Supremo adota o rito que é próprio do primeiro grau do 397 397 foi a decisão que eu ouvi naquele presidente depois em seguida nós ou vai para o rito normal da lei de teoria com inquirições ou aprecia essa possibilidade inclusive o que eu estava aqui exatamente localizando e localizei agora a manifestação da Procuradoria Geral da República dizendo a denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2010 devido a diplomação de Luiz Lindbergh Farias filho para o mandato de senador da República os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal são válidos os atos praticados perante o juiz de primeiro grau até 17 de dezembro de 2010 pois era competente a época para o processo do julgamento do feito especialmente o recebimento da denúncia correto e conclui ante o exposto o Ministério Público Federal requer o prosseguimento do feito determinando-se a citação do acusado para o oferecimento de defesa prévia no prazo de 5 dias o próprio Ministério Público requereu a defesa prévia no prazo de 5 dias nos termos do artigo 8º da lei 8.038 só que essa defesa prévia uma vez recebida que foi apresentada ela não pode ser analisada sob a hipótese de recebimento ou não recebimento da denúncia então ela vai ser analisada sob que hipótese eu não posso fazê-lo monocraticamente eu tenho que trazer o colegiado para analisar na forma do 397 é isso que faço e o próprio Ministério Público na sua manifestação pediu a defesa prévia a ministra Rosa acompanha então o relator ministro Fux ministra Carmen ministro Gilmar ministro Marco Aurelio presidente para mim o direito é orgânico e dinâmico é algo organizado e implica uma marcha presente o processo não há menor dúvida sob o ângulo da atribuição que a denúncia foi ofertada pelo estado acusador natural porque a época o acusado não era detentor da prerrogativa nem de ser julgado pelo tribunal de justiça porque deixaram a cadeira de chefe do executivo municipal nem menos ainda pelo supremo porque só foi diplomado creio em 17 de dezembro de 2010 também o estado juiz para praticar atos se mostrou natural o juiz de primeira instância o juiz de primeira instância aqui não se discute problema de atribuição quanto a oferta da peça primeira da ação penal a denúncia nem problema da atuação do órgão prejudicante no recebimento da denúncia e na prática de outros atos enquanto não diplomado senador o que ocorre presidente é um princípio a meu ver básico inerente a dignidade do homem o de ter o seu dia no judiciário e com a carta de 1988 se deu uma ênfase à medula do devido processo legal o contraditório está no rol das garantias constitucionais que o contraditório se tratando de litigante ou acusado ele tem que necessariamente ser observado após a carta de 1988 mais precisamente em 1990 veio a lei 8.038 de 90 e eu interpreto o sistema como um grande todo não pinso preceitos para proceder a aplicação do direito de forma isolada veio a lei 8.038 de 90 e o que previu e previu quanto aos detentores de prerrogativa de foro e ninguém me convencerá de que essa previsão ficou limitada apenas aos detentores de prerrogativa de foro prerrogativa de foro que eu ainda espero viver para perceber o término dessa mesma prerrogativa leio o presidente o artigo 4º apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal pode ser ao supremo ou superior tribunal de justiça já que a lei versa as ações penais nesses dois tribunais face a notificação do acusado para oferecer resposta não se trata da defesa prévia prevista no artigo 8º aqui é resposta realmente o ministério pediu o artigo 8º que é para dar seguimento à instrução exato tendo como válido o recebimento da denúncia aqui se trata de uma resposta quanto a acusação formalizada pelo ministério público apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal face a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15 dias o legislador de 2008 inspirado e para manter o sistema nessa regra introduziu a do 386 a 396 eu cismo com a diminuição da numeração a segunda vez alto falho 396 do código de processo penal mas todos nós sabemos que nem sempre prima o legislador pela pureza da linguagem e aí ao invés de se referir apenas a oferta da peça primeira da ação penal a apresentação da denúncia ele consignou reconheço mas não parto para a interpretação perdoe-me não estou atribuindo aos colegas mas não parto eu pelo menos não parto para a interpretação gramatical verbal vou à teleológica ele ao invés de simplesmente cogitar da oferta ele versou o verbo receber indaga-se é possível dizer que aqueles que são detentores da prerrogativa de foro tem no tocante ao processo tem no tocante as formalidades essenciais para recebimento da denúncia a direitos superiores aos direitos do cidadão comum não interpreto interpreto as normas de forma estrita no que acabam como que criando verdadeiros privilégios e não chego ao reconhecimento desse privilégio não chego à conclusão de que o detentor da prerrogativa de foro em relação a ele observa-se o contraditório antes de uma decisão que pode ser interlocutória ou terminativa interlocutória recebendo terminativa não recebendo a denúncia e o cidadão comum o seu cidadão comum passa como que ao patamar de párea esse não tem direito ao contraditório o juiz pode com o efeito alusivo como eu disse exemplificando a prescrição pode receber de imediato ainda que se trate de uma denúncia ofertada a um décima hora para a consumação do prazo prescricional então presidente interpretando o sistema interpretando a processualística penal como um grande todo assento que essa referência ao recebimento da denúncia ela tem que ser compatibilizada com um princípio maior constitucional que é do contraditório ou seja recebimento propriamente dito da denúncia só pode ocorrer após a resposta para não se ouvir apenas o estado acusador a resposta do acusado e isso não ocorreu na espécie talvez pelo fato de se ter ofertado a denúncia antes de ele ter logrado a diplomação como senador veja como são as coisas seria a mesma pessoa o mesmo acusado não tendo direito a resposta porque cidadão comum mas se fosse já senador teria direito a resposta o sistema não fecha se dermos essa interpretação vossa excelência estende uma interpretação do entendo entendo que esse receber lá não é o recebimento propriamente dito técnico com as consequências jurídicas o 399 volta a falar em recebida a denúncia as consequências as consequências próprias deixa eu ver o 399 volta a falar depois pois é volta a falar vamos dizer que é um segundo recebimento é mesmo o segundo aqui é recebimento propriamente dito no 399 o 399 é o recebimento propriamente dito porque recebida é agora presidente vamos admitir que eu esteja para mim não estou diante de uma situação ambígua eu devo interpretar a norma de forma a beneficiar aquele que a norma protege e devo interpretar a norma à luz da constituição federal acima de tudo e aí tem o presente o contraditório não pode haver a prolação principalmente quando em jogo na via direta ou indireta a liberdade de ir e vir de uma decisão sem ao menos aquele que por ela será alcançado e colocado no banco dos réus tem a oportunidade de ofertar uma resposta à imputação feita pelo ministério público eu peço vener presidente ao relator eu acolho a nulidade apontada pela defesa técnica aponta expressamente e requer expressamente que diz que o juiz e requer que vá à fase do artigo 4 observou na essência o 396 agora eu acertei o número do artigo do código do processo penal no que prolatou uma decisão interlocutória que tem consequências seríssimas sem ouvir a parte sem ouvir o acusado é como o voto ministro Celso de Mello senhor presidente o quadro exposto pelo eminente ministro relator revela que a decisão é consubstanciando o juízo positivo de admissibilidade da acusação que essa decisão foi proferida por órgão judiciário que então dispunha de competência penal para tanto uma vez que o denunciado não dispunha naquele momento de prerrogativa de foro cessar o seu mandato como prefeito municipal e não se achava ainda diplomado como senador da república portanto na condição de cidadão comum era-lhe aplicável o procedimento definido no próprio código de processo penal em face do que prescreve o artigo 396 prescrevem os artigos 396 e seguintes pois bem com a reforma processual penal viabilizou-se com alteração da ordem ritual uma fase inicial em que o juiz pode formular o juízo positivo ou mesmo o juízo negativo de admissibilidade da acusação penal se ele formular o juízo positivo de admissibilidade vai receber a denúncia com todas as consequências jurídicas que daí decorrem no caso o magistrado dispunha de competência penal para tanto sobreveio no entanto um fato constitucionalmente irrelevante vale dizer a diplomação e a constituição da república é muito clara ao dispor que com a diplomação instaura-se tratando-se de membro do congresso nacional a competência penal originária do supremo tribunal federal antes mesmo da posse como senador da república ou da posse como deputado federal basta a mera diplomação e a diplomação se de um lado gera o deslocamento da competência penal para o supremo tribunal federal de outro lado faz cessar faz cessar a competência penal de outros magistrados ou tribunais no caso do magistrado de primeira instância o estatuto aplicável àquele procedimento era então o código de processo penal no momento em que foi recebida a denúncia ocorre que e essa é uma situação muito peculiar peculiar a este caso ocorre que recebida a denúncia e ordenada a citação nos termos do artigo 396 sobreveio a diplomação então caberia não caberia mais ao magistrado de primeiro grau cessada que estava a sua competência penal apreciar qualquer aspecto concernente a essa resposta prévia no entanto a resposta preliminar desculpe-me preliminar porque já cessaram a sua competência então neste caso os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal o eminente relator propõe resolver a questão de ordem que se abra a possibilidade de o tribunal examinar a questão sobre a perspectiva da absolvição sumária do 397 aqui alude o artigo 397 do código do processo penal invoca em favor dessa tese um precedente da lágrima de vossa excelência firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal com isso daí a meu juízo viabiliza-se a possibilidade de o acusado exercer a prerrogativa da defesa mesmo porque a mim me parece se o Supremo Tribunal Federal ao analisar a questão sobre a perspectiva da absolvição sumária vislumbrar algum outro aspecto que possa até mesmo exceder os limites da absolvição sumária mas vislumbrar algum outro aspecto que possa justificar em tese a extinção anômala do procedimento penal anômala porque quase que inicial exatamente então nada impede que o Supremo Tribunal Federal possa até de ofício conceder uma ordem de habeas corpus e a competência é do Supremo porque em matéria de habeas corpus a competência não é apenas aferível em razão da qualidade da autoridade apontada como coatora ser um magistrado de primeiro grau nós não teríamos competência mas em função da qualidade do paciente e a Constituição diz que toda vez que um paciente que um membro do Congresso Nacional figurar como paciente ainda que se cuide de inquérito policial e ainda que indicada como órgão coator a competência é do Supremo para o habeas corpus em face da qualidade do paciente é o que está claro na Constituição e é o que nós temos decidido portanto nada impede que o Supremo Tribunal Federal vislumbrando alguma hipótese que possa justificar a extinção anômala do procedimento penal possa até mesmo isso fora do estrito campo da absolvição sumária que alude o artigo 397 do Código Penal possa até mesmo de ofício conceder uma ordem de habeas corpus e extinguir imediatamente o procedimento penal no fundo no fundo o Supremo Tribunal Federal como juiz natural desta causa penal ele a rigor pode ele tem uma amplitude de atuação nesta fase eu diria até que o artigo 397 nem deve atuar como uma como uma regra de limitação dos poderes da corte eu tenho a impressão de que a corte poderá perfeitamente analisar de forma mais livre mais ampla todos esses outros aspectos de tal modo que o direito de defesa de modo algum restará comprometido ou ofendido a mim me parece com toda a vênia que a solução preconizada pelo eminente relator na questão de ordem permite que o tribunal haja de acordo com essas garantias funcionais que certamente hão de ser observadas em favor de qualquer acusado então vossa excelência acompanha o relator eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator não apenas em face do precedente dessa corte já firmado pelo plenário mas também agora como esclareceu o eminente ministro Celso de Mello que o réu terá e teve e terá a oportunidade de contraditar a acusação que lhe foi feita pelo ministério público com o relator portanto resolvida a questão de ordem no sentido proposto por sua excelência agora então eu vou enfrentar para a segunda fase o mérito a fase do 397 não sem antes senhor presidente anotar que refletirei a sempre a sempre perspicazes manifestações do ministro Marco Aurélio presidente pela ordem pois não eu suscito e vossa excelência já pode consignar que fico vencido perfeitamente então eu suscito que sua excelência o ministro Marco Aurélio ficou vencido que a vossa excelência anulava a denúncia é que nós vamos partir agora para uma apreciação que pressupõe a ciência da parte quanto a essa mesma apreciação assentada em que ocorrerá a sessão e o processo vem em questão de ordem quanto aquela primeira parte da mesma forma que sinaliza o relator que estará julgando improcedente a imputação o colegiado poderá concluir pela sequência por isso é que eu penso que devemos incluir esse processo em pauta mas esse processo realmente o ministro Marco Aurélio aborda uma questão importante porque o tribunal acolhendo a questão de ordem proposta pelo eminente relator vai analisar a peça de defesa e não apenas sob a perspectiva da absolvição sumária como se sugeriu mas de uma forma mais ampla o tribunal poderá movimentar eu tenho que é preciso respeitar o contraditório e assegurar as partes ao ministério público e ao denunciado a possibilidade deles até sustentarem oralmente as suas razões seja num ou seja em outro sentido aqui me pare veja vossa excelência o estado acusador está presente ele poderá ter a palavra mas o acusado não eu queria esclarecer perdão perdão ministro não por favor por favor é que é apenas um escravidão que me parece relevante o senhor secretário geral está me informando que foi publicada a pauta desse processo foi com a eletrônica não para hoje não é dirigido para hoje está inclusive na pauta mas veja bem a rigor não precisaria a pauta porque é questão de ordem mas foi incluída na pauta como questão de ordem eu não me oponho em que se então pauta posteriormente embora a questão de fundo a meu ver é porque eu acho que é importante que embora cada qual tenha o seu juízo eu acho que é preciso garantir o ministro Margaurelli talvez tenha tem razão nesse ponto não é quer dizer permitirem sejar as partes não é mediante prévia inclusão em pauta do processo me permita uma ponderação ministro Celso pois não o eminente relator esclareceu o ministério público nessa fase preliminar já se pronunciou quer dizer tem um parecer do ministério público a excelência fez menção do ministério público da pgr não foi uma manifestação pedindo a citação para a defesa a defesa sobre o cerne na forma do artigo a única colocação que eu faço é a seguinte quanto a essa matéria que será apreciada não haveria o direito de assomar a tribuna então eu queria agora mais uma vez o secretário-geral me esclarece que foi publicado o diário oficial intimado do procurador-geral da república para o julgamento de mérito os advogados podem estar deveriam meu presidente se me permite na verdade pelo menos o que eu no material constava sempre ação penal número tal questão de ordem quer dizer o que eu supus é que apenas a questão de ordem seria apreciada é bem verdade e eu acho que isso chegou a ser comentado por algum dos eminentes ministros é que na verdade se está partindo para um procedimento híbrido daquele procedimento de primeiro grau com procedimento no primeiro grau na verdade não haveria nova manifestação o ministério já havia se manifestado quer dizer com oferecimento da denúncia viria a desfeza então essa oportunidade de uma sustentação oral nesta fase fará com que haja na verdade em tese poderia haver duas dois julgamentos de recebimento de denúncia quando a denúncia já foi recebida eu penso que é desnecessária a sustentação o ministro relator está concordando que nós adiemos isso inclusive o advogado da parte está presente não é você nem se pode se identificar por gentileza não excelência meu nome é Alexandre Ribeiro o advogado da parte meu nome é Alexandre Ribeiro eu conjuntamente com o doutor Márcio Tomás Bastos e doutor Celso Villardi apresentamos essa defesa em nome do acusado Lindbergh Farias senador hoje senador de fato nós entramos em contato com a assessoria aqui do Supremo porque houve essa dúvida realmente se se o caso se acaso o nosso pleito fosse deferido para que a defesa prévia fosse reconhecida como resposta acusação se haveria a possibilidade de sustentação oral e a informação que foi obtida de que seria apenas uma analisada a questão de ordem por isso o doutor Márcio e o doutor Celso não se fizeram presentes e vim eu assistir apenas a sessão não preparado para a sustentação oral mas caso vossos silêncios entendam assim eu poderia fazer uma coordenação agradeço a vossa silêncio de alguma forma nós estamos adotando de acordo com a jurisprudência do pleno essa possibilidade de apreciarmos as hipóteses do artigo 397 em que momento aqui sustenta o Ministério Público e a defesa no primeiro momento no recebimento da denúncia no segundo momento nas alegações finais mas a denúncia já está recebida nós estamos resolvendo uma questão para a qual não está prevista a sustentação oral é que nós tivemos o trabalho de analisarmos a questão de fundo esse momento da análise do 397 não é uma previsão de sustentação não se declara anualidade em favor de quem se decide o mérito não se sabe em favor de quem será julgado essa questão de ordem pois é em favor de quem será julgado o mérito o ministro Fux coloca um tema que é importante a previsão de sustentação essa é uma fase que se aplicou hibridamente se estivesse na primeira instância não haveria manifestação nem do Ministério Público nem da defesa elas já ocorreram nesse pleno nessa vez o equivalente aqui é a decisão que nós temos no recebimento da denúncia é preliminar é é é o ministro relator da hora o adiamento o adiamento então é com republicação né a republicação da pauta então todos estão de acordo com essa solução então agradeço inclusive a intervenção do eminente procurador-geral da república doutor Gugel que traz os conhecimentos do Ministério Público então o plenário decidiu adiar o julgamento com republicação para que as partes sejam regularmente intimadas para o julgamento do mérito dessa questão eu consulto o plenário pois não exatamente um referendo rápida matéria já demais então vamos chamar esse referendo e depois encerraremos a sessão estou de acordo ministro só senhor presidente em relação àquela questão até porque o meu auxiliar já havia distribuído o voto final para deixar então desde já dito que a minha conclusão é no sentido da absolvição sumária só porque foi distribuído o voto então o voto está disponível aos colegas eu gostaria de registrar e vossa excelência quer que consiga não só para ficar registrado vai na próxima semana vamos esperar está bem nós vamos discutir na próxima semana se é a sustentação oral eu como ministro Fux penso que não é o caso de sustentação mas eu já havia distribuído o voto já havia dito inicialmente que ia até o o ministro Marco Aurélio fez menção que eu ia absorver porque são crime de desobediência de um requerimento que ele não recebeu pessoalmente só então para ficar registrado porque como o voto está aí depois já foi distribuído para constar das notas das notas da sessão é sem prejuízo de vossa excelência depois eventualmente até rever sua posição como é praxe então nós temos duas proclamações uma com relação a questão de ordem resolvida no sentido proposto pelo ministro Dias Toffoli vencido do ministro Marco Aurélio que pediu expressamente que ficasse consignada sua posição contrária e no que tange ao julgamento do mérito na segunda fase o plenário decidiu adiar apreciação e para e decidiu também pela republicação e intimação regular das partes vamos chamar então o referendo na medida cautelar da ação civil originária 2.131 de Mato Grosso sendo o relator eminente ministro Celso de Mello autor estado do Mato Grosso e no caso a União senhor presidente é conhecida a questão da inclusão de estado membro no cadastro federal de devedores inadimplentes Ciaf e Calc risco de inclusão nesse cadastro do estado de Mato Grosso possibilidade de imposição a ele de limitações de ordem jurídica antes do julgamento tomado de contas especial repercussão geral da matéria suscitada e reconhecida a repercussão geral no R.E. 607 420 do Piauí de que é relator eminente ministro Rosa Weber existência de plausibilidade jurídica ocorrência na espécie de situação configuradora de perículo e mora risco a continuidade da execução no plano local de políticas públicas inclusive na área de realização da Copa do Mundo porque Cuiabá vai sediar vai ser uma das sedes na Copa do Mundo litígio de que se submete a este área de convenção original do Supremo e do União Federal harmonia e equilíbrio das relações institucionais entre os Estados membros e União Federal papel do Supremo como Tribunal de Federação possibilidade na espécie de conflito federativo tutela antecipatória deferida é exatamente eu estou lendo apenas uma emenda daquilo que caso referendado minha decisão é uma longa decisão em que eu apreciando digamos os aspectos de fato e tendo em vista os inúmeros inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal desse plenário eu então deferi a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional da denominada tutela antecipatória então eu proponho seja a decisão referendada por esse regar de plenário consultos pares não há divergência referendaram a eu gostaria de registrar e falar com o ministro Celso há pouco que nós temos um número elevadíssimo de demandas nessa epígrafe ou sob essa epígrafe de conflitos federativos ainda há pouco alguém fazia um levantamento provisório e indicava 5 mil ações o que mostra que nós temos realmente um quadro anônado quem pensa em 5 mil conflitos federativos imagina quase que é uma guerra no Brasil quando na verdade temos esse tipo de questão que talvez pudesse ter até um encaminhamento a partir da direção do próprio tribunal porque é preciso que haja um ajuste às vezes o próprio governo federal está a garantir dar garantias oferecer sustentação para determinado empresto mas aí vem esses bloqueios e essas ações acabam aqui quase que de caráter também satisfativo é verdade é preciso que eu acho que haja e quer dizer isso é um problema que envolve o poder executivo a secretaria do tesouro nacional de um lado e os diversos ministérios que celebram convênios em nome da união federal agora o número de precedentes realmente é imenso imenso talvez a união federal por intermédio do poder executivo pudesse resolver esse problema internamente para evitar digamos essa avalanche de processos originários do Supremo cheio de contradições aí o ideal seria então não admitir essas ações mas aí a situação de risco para o Estado que está tendo restrições no crédito e não pode fazer só rapidamente o que Deus tem em bom lugar o professor Ouvir de Batista dizia que havia algumas formas de tutela satisfativa urgente autônoma que é esse tipo de hipótese depois disso você vai fazer mais nada o que eu estou a sugerir é que de fato nós estimulemos o processo decisório no âmbito da União exatamente da Administração Público Federal para que isso para que esse entendimento se dê exatamente no plano administrativo o que seria possível fazer o exagero de ações aparentando um conflito que de fato não existe a partir de decisões de caráter técnico burocrático aí talvez numa sessão administrativa se possa autorizar o presidente a dar um despacho nesses processos para que os autos que as partes se manifestem contra uma possível conciliação e isso antes da distribuição ou delegar ou delegar a condução de um entendimento a fim de que isso seja superado no âmbito da União porque nós ficamos a reproduzir é como se dissesse cria-se uma exigência de indurnomativo burocrática e diz assim vá resolver no judiciário e aí nós damos a eliminar veja todo esse trabalho e a eliminar acaba tendo esse caráter satisfativo e assim nós vamos andando deliberar o Supremo deliberou oficiar a União para que ela providencie a solução dessas questões no plano extrajudicial evitando a propositura de ações cíveis de qualquer sorte então eu só quero registrar que na minha lista de hoje que eu não vou apresentar por óbvio ficará para a semana que vem tenho duas na mesma situação temos várias mas aí como é que nós falamos neste processo nessa cautelar talvez eu não sei se valesse a pena registrar isso no acórdão não não mas as observações feitas não é apenas e que nós talvez pudéssemos numa administrativa e levemos para uma sessão administrativa talvez estimule uma sem prejuízo dessa proposta do ministro Fux que talvez até porque o presidente do Supremo Acordo não está presente agora então nós numa administrativa nós poderíamos sugerir isto está bem então agradeço o ministro Fux e declaro encerrada a sessão e também estendo meus agradecimentos a todos que dela participaram foi referendada a antecipação de tutela dos efeitos concedidos o tribunal pleno por unanimidade referendou por seus personagens a decisão do relator então o tribunal pleno referendou a decisão do iminente relator por seus próprios fundamentos é o resultado do julgamento declaro encerrada a sessão por jejá o tribunal pleno o tribunal pleno o tribunal pleno Amém.